Para começar, o tenente coronel Mauro Cid prestou depoimento à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro nesta terça-feira. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tem optado por seguir uma determinação da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal que autorizou que ele ficasse em silêncio quando fosse questionado sobre assuntos que pudessem incriminá-lo. A gente tem imagens ao vivo de Brasília neste momento. Quem fala é o deputado do novo Marcelo Van Hatten. Vamos acompanhar. Saiba bem o seu nome porque V. Exª sabe da responsabilidade que possui. Que o Brasil todo conheça bem sempre o seu nome como tão bem o conhece o povo da Bahia. Pois V. Exª tem aqui, ao conduzir a CPMI, uma responsabilidade histórica neste momento em que nós vivemos uma verdadeira ditadura no nosso país. V. Exª, como presidente, veja o seu lado, senador Magno Malta, como o segundo vice-presidente, tem como condutor dos trabalhos desta comissão que infelizmente está sendo, como foi dito já por vários parlamentares, ou sofrendo, está, uma tentativa de sequestro por parte do governo. Está sofrendo essa tentativa de sequestro, mas a vossa silêncio não está deixando, não está permitindo. E pelo contrário, precisa continuar nessa senda de mostrar ao Brasil o que está acontecendo porque a história lhe dará a razão como dará a razão à justiça e à verdade dentro de 10, 20, 30 anos. O que nós estamos vivendo neste momento, e não entrarei nem no mérito da testemunha ou do investigado que aqui está, por quê? Utilizando-se do direito constitucional de não falar, está permanecendo em silêncio? Faça aqui as considerações em virtude daquilo que estão tentando imputar a pessoas inocentes e injustas que ainda presas estão e algumas sofrendo restrições de liberdade, homenageadas aqui pelo vídeo mostrado pelo deputado Eduardo Girão que certamente tirou o chão de todo mundo. Alessandra Faria Randon apareceu no vídeo aqui, senhor presidente, Arthur de Oliveira Maia, da Silva. Infelizmente eu vi gente continuando olhando o telefone, olhando para o lado, enquanto outros sentiram sensibilizados aquilo que milhões de brasileiros viram pelas redes sociais quando esse vídeo foi divulgado. Senador Magno Malta e Vossa Silência esteve comigo na papuda e também na colmeia onde encontramos essa senhora e tantas outras que estão injustamente sofrendo esse processo absurdo. E me lembrei de uma música de Bob Dylan, de 1962, chamada Blowing in the Wind. E lá pelas tantas, a metade para o fim da música, ele pergunta How many times can a man turn his head? And pretend that he just doesn't see? Quantas vezes uma pessoa pode virar sua cara e fazer de conta que não está vendo? Or how many years must one man have? Until he can hear people cry? E quantas orelhas um homem precisa ter até ele ouvir as pessoas chorarem? Senhor presidente, o que nós estamos vivendo no Brasil é um absoluto, absurdo. E no final, o cantor, que também é um poeta, diz How many deaths must it take? Until he knows that too many people have died. Quantas mortes tem de acontecer até que o ser humano perceba que pessoas demais morreram? Senhor presidente, essas injustiças que estão acontecendo no Brasil, Essa ditadura do judiciário, essa ruptura do Estado de Direito, não pode ser tolerada. Até onde vai o poder do ser humano, a ânsia por buscar protagonismo ou pequeno poder a ponto de colocar pessoas inocentes, injustamente, na cadeia? E essa CPMI ainda sendo utilizada por pessoas insensíveis, que não são capazes de assistir a um vídeo, porque sabem que se assistirem, vão se sentir cúmplices por questão de tudo o que está acontecendo aqui no nosso país, senhor presidente. Tá aí, fala do deputado federal do Novo, Marcel Van Raten. São perguntas mais longas, perguntas mais elaboradas dos integrantes da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro. A nossa produção continua acompanhando todos os detalhes, a nossa equipe de reportagem. Daqui a pouco a gente vai trazer outros destaques desta oitiva, desta sessão que já dura muitas horas. A gente vai girar com os nossos comentaristas, para saber justamente a impressão deles sobre a sessão de hoje. Vamos à capital federal, Brasília. Lá está José Maria Trindade, a quem eu agradeço demais pela participação. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Muitas horas de sessão, como era de se esperar. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, optou em ficar em silêncio justamente para não se incriminar em relação a alguns temas mais sensíveis. E em relação a outras questões, ele chegou a proferir algumas palavras. Gostaria de escutá-lo. Qual a avaliação que você fez da participação dele até aqui? É o silêncio eloquente do coronel, né? Coronel Cid, está preso. É isso aí, defesa dele. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, Dantas. Aqui está comigo nos estúdios da Jovem Pan Brasília. Olha, esse depoimento é a cara desta CPI. Uma CPI dominada por senadores que apoiam o governo e que fazem tudo para fazer uma investigação parcial. Uma investigação de CPI, ela tem que ser total. É comum, muito comum no Congresso Nacional, que uma CPI comece de um lado, ou seja, com uma tendência de apoiar determinado setor, e as realidades chegam, batem as portas da CPI, e aí a comissão tomou outro sentido. Foi assim, por exemplo, na comissão do orçamento, que acabou pegando vários parlamentares. Foi assim, da corrupção, do caso Collor, que chegou a vários detalhes e mudou o voto sem plenário, de governistas. Collor era o presidente da República, enfrentou a CPI, tinha maioria, e assim por diante. Então, é comum que comissões parlamentares de inquérito mudem durante o percurso. Mas, para isso, é preciso dar uma chance à verdade. É preciso que faça uma investigação completa. E isto não vem acontecendo. O governo domina a CPI. Esse depoimento aí do Coronel Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, era um foco no ex-presidente, é o objetivo. Há uma perseguição do Coronel Cid na tentativa de atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não é novidade. Mesmo quando era presidente da República, Jair Bolsonaro teve o sigilo telefônico quebrado. Sabe por quê? Porque grampearam e quebraram o sigilo do ajudante de ordens dele. O telefone celular de um ajudante de ordens serve para quê? Para falar com o chefe. Quem é o chefe? O presidente da República. E ali estão assuntos sensíveis, assuntos internacionais, de segurança nacional. Fala com o ajudante de ordens durante toda a noite, no sábado, no domingo. É assim o relacionamento. Tudo passa pelo ajudante de ordens. Ele funciona como uma espécie de anteparo. Para chegar ao presidente, o telefonema ou qualquer coisa, tem que passar pelo ajudante de ordens. Ele não tem poder de decisão, mas pode muito bem filtrar ali na hora e é o papel do ajudante de ordens. Por isso que ele ouvia propostas indecorosas. Eu me lembro de Jair Bolsonaro dizendo o seguinte, cercou o Palácio de Coronéis e Generais para evitar que as tais propostas não republicanas, indecentes, chegassem a ter o presidente da República. O direito ao silêncio, ele é constitucional. Ninguém pode fazer ou deve ou é obrigado a fazer provas contra ele mesmo. Com cinco inquéritos, o coronel Cid está preso e, como diz o deputado Eduardo Bolsonaro, está preso e jogaram a chave fora. Agora, ele ainda vai fazer um discurso nesse sentido, mostrando ali claramente que ele não está abandonado. Só que não é comum que um ex-presidente da República vá até um coronel que trabalhou com ele preso. Se ele fosse ou se houvesse um apoio, poderiam entender e iriam entender como uma tentativa de ameaçar a testemunha, como uma tentativa de fazer um assédio à testemunha e isto é crime. Então, criticam o ex-presidente por não fazê-lo. E ele não poderia fazê-lo, ir até o preso, uma testemunha importante. E essa perseguição de cinco inquéritos, eu nunca vi isso. Geralmente, o ajudante de um presidente da República, ele é aquela eminência parda que se fala por aqui. Ele não manda nada porque não tem poder de decisão, mas tudo passa por ele. Ele é como se fosse um caminho. Ele não tem decisão. E estão sacrificando o coronel Cid exatamente com esses inquéritos aí na tentativa de chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, os atos do dia oito são as investigações desta comissão parlamentar de inquérito. Dia oito de janeiro já era governo Lula. A equipe de Lula toda tinha tomado posse no dia primeiro, depois da transição. Governo de transição aconteceu. Então, todo mundo sabia exatamente o que fazer e qual era o seu papel. Portanto, parece estranho, é chato, é. Mas o coronel tem o direito de se defender e não ser imolado em praça pública no Congresso Nacional. Esse era o objetivo. Esse era um espetáculo. Um espetáculo para tentar atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio coronel. Essa é a realidade. Então, eu acho que é chato, é esquisito, mas ele fez bem em se defender. Ele não é uma testemunha. Ele é um investigado. Tá certo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai rodar com os nossos comentaristas, só que a gente está com uma conexão ao vivo em Brasília. Essa sessão continua acontecendo. Vários parlamentares formulam as suas perguntas, as suas questões. Muitas vezes são questões mais alongadas, né? Muitas informações são colocadas. Por minutos, os parlamentares acabam formulando, deputados e senadores formulam suas questões. Vamos acompanhar mais um trecho dessa questão que está sendo formulada por um outro parlamentar. Vamos acompanhar. E vai ter que acabar dizendo na Polícia Federal e na Justiça. Então, não se iluda com eles. Eles são minoria aqui, são minoria no Brasil, porque perderam a eleição, e são minoria no Tribunal Superior Eleitoral, que já deixou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente por atos antidemocráticos, porque ele questionava com embaixadores e queria dizer ao mundo inteiro que aqui no Brasil não tinha democracia para que ele desse o golpe. Por isso, ele está inelegível. A situação dele também só vai piorar. Amanhã ele vai ter que responder pelo que está no telefone do senador Marcos Duval. Imagino que esteja lá. Agregado ao que está no seu telefone, que ainda não veio tudo. A verdade virá tona. Então, não se iluda. Não ache que eles estão do seu lado. Eles querem apenas livrar Jair Bolsonaro. Querem te fazer de bobo da corte. Fique tranquilo e faça, de fato, o inventário do que aconteceu e diga a verdade ao povo brasileiro. Você sabe toda a... Continuamos conectados com Brasília, CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que recebe no dia de hoje o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A gente segue acompanhando. Daqui a pouco, a nossa produção vai trazer, inclusive, alguns trechos do depoimento de hoje. Mas vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Nesse giro inicial, queria pedir, claro, sua análise e sua avaliação acerca dessa oitiva, que já dura muitas horas. Na grande maioria das respostas, Mauro Cid permaneceu em silêncio. Ele chegou a responder algumas questões, talvez menos importantes, mas periféricas. Que avaliação você faz do dia de hoje na CPMI? Mota, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa audiência. Boa noite, meus queridos colegas. É mais um dia que serve para o Brasil fazer uma reflexão. O tenente-coronel Mauro Cid optou pelo silêncio amparado em um habeas corpus. O tenente-coronel está preso desde o dia 3 de maio. Hoje é dia 11 de julho. O tenente-coronel não está preso por envolvimento em algum escândalo de corrupção. Ele está preso, acusado, de fraudar cartões de vacinação. O tenente-coronel Mauro Cid falou apenas no início da sessão quando descreveu a sua trajetória no Exército e disse que ocupava o cargo por decisão das Forças Armadas e não por escolha de Jair Bolsonaro. Isso, aparentemente, foi confirmado por uma nota do Exército na qual o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o tenente-coronel foi orientado a comparecer à CPMI fardado por entendimento de que a sua convocação tinha por objetivo prestar esclarecimentos sobre a função para a qual ele havia sido designado pelo Exército. O tenente-coronel está sendo investigado em oito inquéritos. Como disse muito bem Zé Maria, o alvo é Jair Bolsonaro. nós acabamos de ouvir aqui um deputado eu não peguei o nome dele nenhum partido mas imagino que deva ser um deputado governista do PT ou de algum partido aliado recomendando ao tenente-coronel Mauro Cid que diga a verdade. Isso me lembra um filme americano que conta uma história que se passa por ironia no Exército americano na qual um oficial do Exército americano está sendo julgado acho que é uma corte marcial o personagem é representado por Jack Nicholson e o assistente de acusação o promotor é Tom Cruise e aí o promotor insiste com o oficial você tem que dizer a verdade você tem que dizer a verdade até que o personagem de Jack Nicholson explode ele grita dizendo ao seu acusador você quer que eu diga a verdade você não tem capacidade de lidar com a verdade. Tá certo daqui a pouco a gente gira mais uma vez com os nossos comentaristas estamos aqui com imagens ao vivo de Brasília sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro quem fala neste momento é o deputado federal do PT eleito por Minas Gerais Rogério Correia salvo engano vamos acompanhar um trecho ele ainda não concluiu a pergunta dele vamos acompanhar aos berros aos gritos e com ameaça a mim não ameaça eu tenho tocado isso aqui sempre de uma maneira muito democrática temos aqui uma lista de inscritos que já se encerrou o deputado Aliel estava inscrito saiu iniciamos aqui a fala das lideranças ele está ainda inscrito chegou aqui pedindo a mesa para poder usar da palavra eu eu gostaria que todos os inscritos possam usar da palavra então eu vou conceder a palavra ao deputado Aliel numa concessão por cinco minutos deputado para que vossa excelência não deixe de falar senador Sérgio Moro já que eu fui mencionado aqui pelo deputado fui citado de maneira ofensiva então três minutos para o deputado Sérgio Moro mais uma vez reiterando aqui o que aconteceu na Lava Jato vamos poder construir narrativas ou coisa parecida pode pesquisar deputado José Dirceu teve a filha acusada por corrupção eu entendi que era um exagero acusatório tinha ali alguma demonstração que teria se beneficiado talvez de recursos desviados mas entendi que não tinha prova do dolo e indiferia em medidas contra a filha do José Dirceu seu colega de partido que foi condenado por corrupção mas a gente não transfere a culpa para o familiar a mesma coisa fiz com o Eduardo Cunha em relação a filha dele que também tinha sido acusada de corrupção condenei o Eduardo Cunha porque provada ali inclusive confirmada em duas instâncias a condenação depois anulada por questões processuais mas em relação a filha que tinha ali alguns elementos que ela teria usufruído de recursos decoentes da corrupção mas entendi não tem prova suficiente do dolo então a gente tem que separar as coisas aqui e me preocupa quando a gente vê nessa CPMI foram apresentados diversos requerimentos para ouvir filha de não sei quem para ouvir esposa do depoente aqui presente e quando a gente vai ver tá mas se tiver alguma justificativa perfeito eu uma vez condenei de fato por exemplo a esposa do Fernandinho Beramar porque tinha provas de que ela estava envolvida diretamente em trafo de drogas mas quando se vê aqui para ouvir por conta de conversa de whatsapp que são lamentáveis mas quem nunca comete exageros ali no privado de falar besteira que depois se arrepende a questão é assim a gente vai crime que pode ter acontecido são condutas condutas que foram praticadas aí pode gerar responsabilidades dos seus autores agora mensagens muitas vezes colocadas de maneira descuidada assodada aí fala de Sérgio Moro senador da república eleito pela União Brasil do Paraná antes o presidente do colegiado Arthur Maia resolvia algumas questões de ordem e o senador Sérgio Moro reivindicou a palavra justamente por ter sido citado em uma das defesas dos deputados com a gente nesta edição como todos os dias Tiago Pavinato boa noite a você seja muito bem-vindo o Pavinato inclusive tem um comentário pra fazer em relação a essa fala do senador Sérgio Moro é isso Pavi? Bem-vindo exatamente era uma coisa acabou se tornando outra também por conta desse comentário do senador Sérgio Moro boa noite Caniato boa noite Mota boa noite Trindade Dantas e a nossa audiência totalmente dispensável essa atitude do Sérgio Moro nós estamos vendo neste momento no Brasil uma cena deplorável deplorável porque é uma comissão parlamentar de inquérito que sofre que sofre com a violência de uma prerrogativa das comissões parlamentares que é pedir a quebra de sigilo e esta comissão parlamentar de inquérito ela padece de não conseguir acessar documentos que ainda estão marcados com o título de sigilo na esfera do poder judiciário o que nós temos visto aí são além dos discursos em nome da liberdade da defesa da garantia dos direitos de quem quer que seja por pessoas como Marcel Van Raten e mais cedo outros parlamentares da oposição ao governo Lula o que nós estamos assistindo nesta comissão parlamentar de inquérito que é uma comissão composta por parlamentares ou seja legisladores pessoas que fazem as leis e portanto deveriam conhecer o mínimo das leis é um show de horror o que nós estamos assistindo nesse momento é uma sessão de abuso contra o Mauro Cid Mauro Cid pode ter cometido crimes pode mas nada justifica a sessão de abusos e é sobre esse abuso que eu queria pedir a nossa produção ao Felipe que passasse um trecho de um momento que aconteceu no meio da tarde de hoje nesta comissão parlamentar mista de inquérito quando o Mauro Cid foi interrogado interrogado entre aspas pela senadora Soraya Tronik nós temos esse trecho vamos acompanhar e o senhor contratou o o presente escritório de advocacia que é perito em delação premiada nós achávamos que o senhor iria fazer uma delação e eu ainda estou na esperança de ouvir essa delação o trecho é maior que esse eles estão pegando é o seguinte eu vou contar pra vocês o que aconteceu então ela começa fazendo uma pergunta o senhor se declara inocente e ele lê o dispositivo em que ele se guarda ao direito ao direito de não responder afinal de contas ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo e se ele não vai responder nada ele diz eu não vou responder bom e aí ela faz uma troça da não resposta do Cid ela faz uma troça pesada e ainda fala o que o senhor não quiser responder o senhor só fala ok e na sequência ela começa a tirar sarro 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 do advogado de Mauro Cid que trocou de procurador ao longo do processo pelo qual ele está preso injustamente não estou dizendo que ele é inocente mas que ele está preso injustamente porque não existe o requisito do periculum em libertades então ele é um preso político Mauro Cid é um preso político e o Mauro Cid mantém o seu direito de não resposta e ela começa ainda a tirar mais sarro e sarro esperar o que da Soraya Tronic Soraya Tronic é uma política que não sabe respeitar um padre não respeita padre se ela não respeita padre porque que eu vou achar que ela vai respeitar o depoente na CPMI e digo mais todos os parlamentares ligados ao governo do magnífico presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometem crimes nesta sessão crimes que crime é esse é o crime que está no artigo quinze da lei de abuso de autoridade que foi aprovada inclusive pela senadora Soraya Tronic que no ano de dois mil e dezenove ela como senadora fez parte do surgimento desta legislação desta legislação criminal da nossa república e a lei de abuso de autoridade diz ela é clara ao dizer que constranger a depor constranger a depor aquele que quer guardar segredo ou resguardar o sigilo e diante da não resposta diante do expressar de que a pessoa se resguarda no direito de não responder a pergunta aquele que prossegue com o interrogatório prossegue comete o crime de abuso de autoridade cuja pena é de detenção de um a quatro anos mais multa não só Soraya Tronic cometeu esse crime porque nós devemos lembrar a imunidade parlamentar é uma imunidade para que o parlamentar fale fale o que pensa mas não para que cometa crimes a imunidade parlamentar de um deputado ou de um senador que pega um revólver ou uma faca e atenta contra a vida de alguém não é motivo para afastá-lo das medidas penais que recaem por esta atitude então quando um parlamentar continua a fazer perguntas para um depoente que expressa o seu desejo de permanecer em silêncio que é um direito uma garantia processual penal esta pessoa incorre em crime de abuso de autoridade então quando ela fez a primeira pergunta ouviu de Mauro Cid que ele não queria responder e mesmo assim continuou a lançar perguntas contra o interrogado ela cometeu esse crime que está no artigo quinze parágrafo único inciso um da lei de abuso de autoridade e o que mais me espanta senhores aqui é que o presidente o presidente da sessão o Arthur Maia Arthur Maia viu sistematicamente Mauro Cid ser abusado por tantos e tantos parlamentares que estão ao lado do governo Lula neste interrogatório assistiu calado quando era seu dever mandar que cessasse o abuso e digo mais era dever de todo e qualquer parlamentar homem ou mulher de caráter conhecedor da legislação e respeitador das garantias dos direitos dar voz de prisão por flagrante delito contra o deputado a deputada o senador ou a senadora que incorressem neste tipo penal da lei de abuso de autoridade então o que nós estamos vendo aí senhores é um festival de discursos uma pilhéria por pessoas da situação veja um deputado do PSOL que também falou no meio da tarde eu não me recordo o nome dele ele mencionou é estranho a hierarquia a hierarquia de maior é hierarquia ele é do exército poxa o exército se marca por hierarquia então o que eu vi nesta tarde toda foi um show de horror com abuso de autoridade e o senador Sérgio Moro para coroar além de não dizer que a lei estava sendo descumprida usou seu tempo para se defender CPMI dos atos do dia 8 de janeiro recebe no dia de hoje o tenente coronel Mauro Cid ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na grande maioria das perguntas ele permaneceu em silêncio mas acabou tratando de outras questões talvez menos importantes nos questionamentos dos parlamentares deputados e senadores que fazem parte deste colegiado vamos a Brasília Cláudio Dantas também com a gente Dantas seja muito bem-vindo uma ótima noite a você nesse giro inicial também quero pedir sua análise e sua avaliação acerca desta sessão no dia de hoje Mauro Cid ele chegou a revelar algo importante entregou alguma coisa para o colegiado Dantas Boa noite Daniel boa noite Zé Maria Pavinato Mota e toda a nossa audiência não não entregou ele usou do seu direito de não se autoincriminar e é disso que se trata como bem disse o Pavinato nós temos aí senadores que parecem não respeitar a constituição que parecem desprezar a lei de abuso de autoridade nós temos políticos de esquerda políticos do PT que parecem esquecer o que aconteceu com Delubio Soares em 2005 na CPI dos Correios ou com o próprio Zé Dirceu na CPI da Petrobras ou na CPI da pandemia em que várias pessoas usaram desta mesma prerrogativa foi lá atrás que isso começou lá em 2005 com Delubio Soares que permaneceu em silêncio e também passou aí por uma sessão em que os parlamentares usaram a sessão pra fazer politicagem pra fazer ataques e olha eu estou falando aqui de Delubio Soares ninguém nenhum investigado ele tem de ser obrigado a depor ele faz aquilo que a sua defesa técnica indicar essa é uma garantia ou seremos garantistas seletivos então não é possível que uma regra valha pra um e não valha pra outro e quando a gente defende que a lei seja aplicada de forma justa e econômica também defendo aqui pessoalmente que se reveja a prisão de CID de Mauro CID a prisão de Cordeiro a prisão dos ex-assessores prisão que me parece até agora injustificada os requerimentos as petições os recursos que foram apresentados várias vezes pelas defesas há poucos dias mesmo publiquei uma petição que foi protocolada pela defesa do Cordeiro que fazia parte integrava a segurança do Jair Bolsonaro em que ele reclamava que o próprio ministro Alexandre Moraes levou dois meses pra apreciar um pedido de liberdade de revisão da prisão preventiva que precisa ter prioridade nessas análises quando se trata de réu preso você precisa o ministro no caso aí os juízes de maneira geral precisam dar prioridade pra esses casos a gente tem acompanhado essas investigações em relação a certificados de vacina nada que justifique a adulteração que possa ter acontecido ou a própria organização de um suposto esquema de adulteração desses certificados tudo isso pode ser investigado sem a necessidade de manter o sujeito preso estamos falando aqui inclusive de militares estamos falando de um militar que tem que é réu primário nem réu é ainda mas que é nunca foi condenado por nada que tem a sua residência fixa que tem emprego fixo é um servidor público e que naturalmente não tem poder de obstruir a investigação de impedir que essa esse inquérito siga adiante que poderia muito bem estar respondendo isso em liberdade então a gente precisa realmente que a justiça seja aplicada de forma econômica seja que todas as pessoas sejam tratadas da mesma maneira ou se não não haverá justiça que a justiça e aí